Transcrição e Legendas Pedro Negri É o fim do semestre. O que a gente precisa fazer é entregar o trabalho em grupo para educação física. Ai, por era. Eu deixei o trabalho na cantina. Se não entregarmos no primeiro período, vão nos reprovar. Mas é o toque de recolher. Você sabe o quanto a diretoria é rigorosa com o horário. A barra tá limpa. O que você tá fazendo aqui? Não é justo você pegar uma detenção sozinha. Você deveria me deixar fazer isso. Ser pequena facilita as coisas. Bom, não é justo você pegar uma detenção sozinha também. Ai, o meu pé tá dormente. Por que os nossos armários são tão pequenos? Ah, anotei. Pelo menos não pegaram a gente. Vocês têm o direito de ficar... Wonder Woman? Bumblebee? O que estão fazendo depois do toque de recolher? Eu deixei o nosso trabalho na cantina. É meu dever como monitora dos corredores levá-las pra detenção. Mas pra recuperar o trabalho sem serem pegas, vocês precisam de alguém que conhece esses corredores melhor do que ninguém. Alguém que já riscou a vida, membros e asas para monitorá-los. Alguém que já... Você vem ou não? Esse corredor é a rota de patrulha do vice-diretor Grodd. A gente tem 15 segundos pra atravessá-lo antes que ele passe aqui de novo. Acabei de terminar a avaliação semestral. Eu vou chegar no clube logo, logo. Eu não perderia a noite da rumba. Sinto o cheiro de alunos ignorando o toque de recolher. Quem está aí? Põe aqui! Aqui dentro. Quem está aqui dentro? Vão ganhar uma longa detenção depois que eu pegar vocês. Ninguém desrespeita o horário do meu turno. Pra que lado vamos? Já sei. Se escondam. Esses delinquentes devem estar no segundo andar. Vou pegar vocês. Venham! Conseguimos! Ai, gente, eu tô tão empolgada. Mas eu devia me dar uma detenção. Ufa! Pelo menos a diretora Waller nunca vai saber. Eu nunca vou saber do quê? Ah, bom... Está tudo bem, meninas. Só dessa vez eu não vou contar pro vice-diretor Groddy. Vocês sabem como ele é rigoroso com o toque de recolheria e com pessoas que comem as suas bananas. Eu nunca vou contar pro vice-diretor Groddy. Vista Gapá. Vamos lá para luz caminhar. Vista Gapá.